Durante o crescimento, as frutas e vegetais são expostas a diversos micro-organismos e contaminantes. Essa contaminação pode vir do próprio solo, da água utilizada na irrigação, de adubos e fezes de animais e, é claro, dos pesticidas utilizados. Além disso, depois da colheita, essas frutas e vegetais acabam passando por muitas mãos, o que aumenta o risco de contaminação. Então, qual a melhor forma de higienizar esses alimentos antes de consumi-los? Segundo o FJ, existem alguns passos a serem seguidos para garantir a higienização de vegetais. São eles, lavar as mãos por 20 segundos com água morna e sabão antes e depois de preparar os vegetais frescos, enxaguar os vegetais antes de descascá-los para evitar que a sujeira e bactérias entrem no vegetal através da faca, esfregar gentilmente o vegetal sobre água corrente e sem utilizar sabão ou produtos especiais, usar uma esponja limpa para esfregar os vegetais firmes e secar com um pano limpo ou papel toalha depois da lavagem. No caso de verduras como alface e repolho, remover as folhas mais externas. Um estudo americano demonstrou a redução dos resíduos de 9 dos 12 pesticidas testados quando alface, morangos e tomates eram lavados sob água corrente. Segundo os pesquisadores, o ato de esfregar o alimento auxilia na redução dos contaminantes presentes e a utilização de produtos especiais à base de água, óleos naturais e glicerina para lavar esses alimentos não melhorava a remoção dos pesticidas testados. Além de água corrente, alguns estudos mostram os efeitos de soluções que podem ajudar na higienização. A Organização Mundial da Saúde indica o uso de cloro em concentrações de 50 a 250 partes por milhão para a desinfecção de alimentos. Depois de lavar os alimentos, dissolva uma colher de hipoclorito de sódio a 2,5% em um litro de água e deixe as frutas, legumes e verduras submersas nessa solução por 15 minutos. Após os 15 minutos, é importante lavar novamente os alimentos com água limpa. O ácido hipocloroso que se forma na solução de hipoclorito causa a desnaturação de diversas proteínas nas células bacterianas, levando à morte desses micro-organismos. O hipoclorito pode ser substituído por água sanitária. Já um estudo na Universidade de Massachusetts demonstrou que o melhor método para remover pesticidas é uma solução de bicarbonato de sódio. Eles deixaram maçãs de molho em uma solução contendo 10 gramas de bicarbonato em 1 litro de água por 2 minutos. E observaram que isso removia mais pesticidas do que deixar as maçãs em solução de hipoclorito por 2 minutos ou lavar sob água corrente por 2 minutos. Isso acontece porque o bicarbonato degrada os pesticidas, mas a remoção completa dos pesticidas só foi observada deixando as maçãs por 12 a 15 minutos na solução com bicarbonato. Se você gostou desse vídeo curta e também compartilhe. Até a próxima!